Quando nós estávamos no topo do Monte das Oliveiras, eu falei que no sopé do Monte das Oliveiras estava um lugar chamado Getsemane. Em hebraico, Getsemane significa a prensa de óleo. Quão simbólico não é que nesse lugar Jesus sua sangue, como se ele fosse a oliva que se sente prensada. O que Jesus diz é, o espírito está pronto, porém o corpo é fraco. Esse é o lugar em que Jesus diz, pai, passa de mim esse cálice, se é possível, se não que seja feita segundo a sua vontade. Esse é o lugar da agonia, esse aqui, essas árvores que estamos vendo, árvores milenárias, elas testemunharam o sofrimento, a agonia de Jesus. Não todas, sete dessas árvores, sete, uma, duas, uma que já morreu, três, quatro, cinco, seis e a sétima árvore, são as sete árvores, as sete oliveiras milenares, sete oliveiras que há dois mil anos atrás escutaram o que se passou, testemunharam o que se passou aqui no Jardim de Getsemane. Essa igreja é uma igreja católica franciscana e ela é chamada também Igreja das Nações, porque cada país católico doou uma parte da igreja, entre eles é claro, nós temos a cúpula do Brasil com o brasão da república. Nós vamos agora passar para o outro lado e eu vou dar para vocês um tempo, eu imagino que cada um quer a sua vigília, a sua meditação, a pré-eleção do pastor, vamos passar para o outro lado. Uso, uso, uso.